E aí, galera, tudo bom? Fazendo aquele check? Se estão me escutando bem, digam ali no comentário, só para eu ter certeza. Como sempre, eu preciso falar baixo, porque meu filho está dormindo no quarto aqui atrás, mas já testamos das outras vezes, e mesmo falando nesse volume, o áudio estava bom. Bom, como vocês devem ter visto, hoje a gente assistirá Houston Rockets, meu time, e New York Knicks, o jogo 7 das finais de 1994. Nessa época eu tinha 11 anos, e era a época que eu estava começando a gostar de NBA. E para assistir junto comigo, vocês sabem que sempre tem convidados aqui, eu vou chamar meu amigo de infância, torcedor do New York Knicks, que sempre assistiu os jogos de NBA comigo, inclusive ele tinha TV a cabo antes do que eu, aí eu ia assistir na casa dele, Paulo Regner Boeira. Esta é a hora que eu coloco ele e não faço besteira e ponho errado. Espera aí. E aí, Valor, tudo bom? E aí, meu? Então tá, cara, vamos ver um jogo que é um clássico entre os nossos dois times. Na verdade, eu nunca assisti a esse jogo. Eu acho que demoramos 26 anos para assisti-lo juntos, mas durante toda a nossa infância barra adolescência, a gente foi eternos rivais entre Knicks e Rockets. A gente precisou não poder se ver mais para a galera começar a fazer essas coisas, tipo, lives. Outro dia eu fiquei uma hora e meia falando com o Rick, o Rick que trabalhava com a gente. Fiquei uma hora e meia com ele, só no celular, conversando com o Rick. Quando que eu fiquei uma hora e meia conversando com o Rick? A gente precisa perder a possibilidade de se encontrar para a galera começar a fazer as coisas, né, meu? É, mas que bom que tem a tecnologia para a gente conseguir fazer isso. Muito legal. E vale citar para quem está assistindo que Paulo não tem absolutamente nenhuma rede social. E eu estou absolutamente surpreso que ele tem um computador, uma câmera, um fone e um microfone. Não, eu tenho Facebook e eu ainda estou no Mirk, se tu precisar. Registrou o teu nick? Caiu pinto? Então, só para explicar para a galera, eu estava com o arquivo do jogo pronto e foi quando eu fui colocar ali no player, eu vi que não roda arquivo .mov. Então, nós temos duas opções. Ou a gente começa exatamente agora o jogo, mas vai ter aquelas barras pretas no lado, ou seja, o jogo vai ficar reduzido mais no meio da tela. Ou a gente espera mais ou menos uns 10 minutos. É, vai demorar. Uns 10 minutos porque está convertendo o arquivo desde as 8 da noite, porque eu precisei converter para MP4 para poder rodar. Então, eu não sei se a gente espera 10 minutos ou se a gente assiste com a tela reduzida. Então, os primeiros três comentários vão decidir. A partir de agora. Só escrevam tela reduzida ou espera 10 minutos. São os primeiros três comentários. E essa vai ser a decisão da transmissão do jogo. Foi falha minha, porque esse jogo, ele tem no site da NBA, mas ele tem as barras que começam agora. Espera 10 minutos. Próximo comentário é o que vai decidir. Espera, ó, espera. A galera decidiu esperar. Então, é isso. O jogo que tem no site da NBA, ele tem as barras pretas aqui do lado. E aí, quando eu coloco aqui na tela, ele fica reduzido, porque aí fica a barra preta em cima e a barra preta do lado também. Então, aí eu estou cortando um do tamanho certo. Só que preciso esperar mais um pouquinho aqui. Aproximadamente uns 9 minutos, 8 minutos agora. E eu devia ter feito isso à tarde, mas é que eu não sabia que o arquivo MOV não ia. Mas, galera, digam aí. Aqui diz que já tem 37 pessoas. As primeiras duas, os primeiros dois jogos que eu fiz, eu fiz no YouTube. E no YouTube é onde o canal fica, né? E é onde todo mundo recebe as notificações. E sempre tinha mais ou menos umas 150 pessoas, entre 130, 150, 170, assistindo simultaneamente. E no final de cada transmissão, deu tipo 2.500, 3.000 pessoas. Eu sei que aqui no Twitch que eu estou começando o canal, não vou conseguir chamar tanta gente, mas se já tem 37 pessoas aqui, já é acima da minha expectativa. Eu achava que ia ter menos gente. Desses 37, quem que é fã de Knicks aí da época dos anos 90? Tem alguém? Existe algum torcedor do... Todo mundo falou para esperar 10 minutos, exceto uma pessoa. Alguém torce para os Knicks aqui? Não? Dole uma, dole duas, dole três? Na real tem mais de 37 pessoas, porque o número demora para atualizar. Eu descobri isso quando eu fiz a live de teste no domingo. Domingo eu fiz. Que tinha uma hora que tinha, tipo, zero pessoas e umas cinco pessoas comentando. Eu falei, ah, então esse número está sempre atrasado. E eu tenho que olhar no celular para gerenciar a transmissão aqui, ó. Aqui eu consigo, tipo, sei lá, banir as pessoas que ficarem nos xingando, esse tipo de coisa. E aqui também diz que tem 37 pessoas, então, não sei. Vamos ver, ó, 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 ó. Ó, dá para colocar os comentários na tela, ó. Por exemplo, Gabriel, niga, n1, ou nword, não pode falar isso aí, irmão. Vavo, estou chateado com você, elogiei meu trabalho, elogiei, elogiou, elogiei o seu trabalho no Twitter, e nem comentou. Brincadeiras à parte. Galera, eu sou meio lesado no Twitter, né? Eu entro, no máximo, uma vez por dia. Então, às vezes, tem uns comentários e eu acabo deixando passar. Isso é normal. O Paulo não tem esse problema, porque ele não tem nenhuma rede social. Eu nunca entrei no Twitter, e esses tempos eu entrei no Instagram uma vez para ver o negócio, mas não funcionou. Então, é... Vocês viram com o que vocês estão lidando? Esses tempos eu entrei uma vez no Instagram e não funcionou. Mas eu estou vendo que agora que o Facebook tem um negócio meio Instagram, que tem uns stories em cima. Então, eu também estou falando... É, porque eu não assisto no Instagram. Dificilmente eu assisto stories do Instagram. Mas, Paulo, conta para eles quando que tu teve um telefone celular pela primeira vez. Foi 2007. Em 2007, eu comprei meu primeiro celular. Precisava para trabalhar, né? São duas pessoas que não tinham celular, o Paulo e meu pai. No caso, meu pai não tem até hoje. Teu pai não tem até hoje. Não tem celular até hoje. Mestre. Mas, olha, uma coisa que eu deveria ter e eu não tenho é o Instagram do canal para ficar atualizando com umas paradas de basquete e tal. Mas eu preciso de um estagiário. É muita coisa para fazer. Filho para criar. Vídeo para editar. Fresno. Aí eu não tenho... Não tenho condições de gerenciar tudo. Então, eu preciso de um... Se tiver algum estagiário de Instagram aí para assumir algum chacalaca. Ah, certo que tem. Vai demorar uns sete minutos ainda. Está demorado esses minutos, hein? Pergunta. Lucas... Opa, botei a pergunta errada. Lucas Angelitrol123. Angelitrol123. Quando foi o último título do New York Knicks? Há 47 anos atrás. Há 47 anos atrás. O Knicks tem dois títulos. 70. E o de 70 passou o jogo do título na ESPN semana passada. Não sei se você ouviu. É verdade. Eu vi que estava passando na hora justamente por ter que cuidar da criança. Não tive como assistir. Mas passou na ESPN. E aí ganharam em 73 também. Perderam em 72 para o Lakers. e ganharam em 73. Eles perderam acho que também na década de 60, 69. Na década de 50 o Knicks perdeu três seguidos. Três finais seguidos. Mas vale lembrar que aquele time do Knicks dos anos 70 era um baita time. Phil Jackson. Tinha o Willis Reed. Walt Frazier. Earl, The Pearl Monroe. Tinha o Bill Bradley que virou senador. O Bill Bradley é aquele cara que decorou a lista telefônica de Nova York inteira. Ou parte dela. Tu te lembra disso? Não sei dessa história. Sim, sim. É um cara que... Tipo, ele e o Phil Jackson eram amigos. E aí de noite eles ficavam fazendo um campeonato assim de o Phil Jackson falar o nome e ele falar o telefone. E ele sabia tudo. Louco, velho. Ah, mas aí não é simplesmente decorar. É um tipo de... sei lá, genética. É, tanto que ele dá treinamentos ou dava treinamentos até morrer de memorização assim. Mas o cara era muito foda. Ele teve acho que três mandatos de senador. Quatro mandatos de senador. Ele foi senador um tempão depois. Vamos ver aqui, ó. Mais comentários. Ah, essa aqui é boa. Um bom tema. Um tema atual. De novo, Gabriel. Vavo, comenta o que você achou do sistema que arrumaram pra voltar à NBA. Tinha alguma vez? Não. Eles pegaram... Eles falaram que vão pegar os 22 times que já estão nos playoffs ou que têm chances de ir pros playoffs. que no caso é nove do leste e treze do oeste. Cada time vai jogar oito jogos. E aí eles vão definir os seeds do primeiro até o oitavo. E vai ser tudo jogado em Orlando a partir do dia 31 de julho, se não me engano, até 12 de outubro. Algo assim. Mas eles não deram maiores detalhes. E vai ter algum esquema do tipo... Não é quem ficar em oitava. Tipo, se o nono colocado tiver até quatro jogos de distância do oitavo, eles jogam entre eles pra decidir essa oitava vaga. Entendeu? Porque... Não. Mas eu entendi. Porque, teoricamente, o time teria até 82 jogos pra se recuperar. E nesse cenário ele vai ter menos chances. Porque só tem mais oito jogos. E vão ficar faltando jogos. Então eles criaram essa parada. Eu acho que é por causa disso, né? Pra poder dar chance. Ah, é melhor cancelar a temporada. Sei lá do que... Sei lá. Não faz muito sentido. O campeonato alemão já voltou. Já tá, né? Acho que na terceira rodada é desde que voltou. Os caras jogando sem... Sem torcida. Comemorando o gol batendo o cotovelo no outro. Eu acho que quando tinha começado aquela pandemia o LeBron James não tinha falado que ele não jogaria se não tivesse público. Que não fazia sentido. não sei o que é. Isso se chama fazer média com a torcida. É, é. Mas... Ele vai fazer o que não? Entrar em quadra? É. É. Sei. Mas é que não faz muito sentido também, né? Não sei, não sei. Que nem jogo de futebol ver o estádio vazio ali. Tá, e aí? Qual é? Eu acho que é mais pra finalizar. Tem coisa de contrato e salário. Tem que terminar. E ia fazer o que? Se não continuasse a fazer o que? Tudo que aconteceu ia ser cancelado. Tipo, sei lá. Estatisticamente cancelado. O cara conseguiu 60 pontos no jogo. Ele deixou de conseguir? Não, não. Aquela temporada ficou sem vencedor. Tipo, é de 93, 94 que o vencedor foi um que não mereceu. O MTS Eusébio perguntou vai passar o jogo? Lhe respondo. Vai passar dentro de aproximadamente cinco minutos. Porque o arquivo está convertendo. Porque eu estava com o arquivo .move que não rodava no player. E obviamente porque a gente está fazendo isso está demorando mais pra converter porque está usando a memória do computador. Mas enfim. Vai rolar. Vamos passar. Vamos passar o jogo. Não me abandone. Abandone depois, no meio do jogo. Conta do teu early days que tu era muito fã do Knicks que tu teve até um tênis do Ewing ao mesmo tempo que eu tive. Cara, é mentira a parte que eu era muito fã do Knicks mas eu realmente não só eu tive um tênis do Ewing exatamente o mesmo que tu como nós fomos no shopping encontrar o Patrick Ewing em Porto Alegre e pegamos o autógrafo do Ewing. Tu tem guardado isso? Eu tenho em alguma das minhas caixas com os cards aqui só que deve estar muito guardado. Então a minha caixa de cards está aqui em São Paulo mas o autógrafo não está dentro deve estar em algum lugar lá em Porto Alegre. Mas só pra galera entender em 95 foi 96 aqui o lá. 96 O Patrick Ewing foi no shopping em Guatemi de Porto Alegre receber os fãs. Então a galera fez uma fila no shopping eles davam um cartão eu não tinha que comprar acho que não acho que eles davam era um cartão com uma foto dele mais ou menos um 20 por 25 a gente ia na fila ele assinava e é o próximo da fila e tu lembra que tu deu os caras falaram não pode encostar nele não pode encostar nele e tu fez assim e o Ewing pegou e tu deu um coxinho na mão. Foi a melhor lembrança de juventude que eu tenho. Burlando regras. Tu viu uma foto com o Dikemi Mutombo? Ah, vi tu me mandou tu me mandou com o Robert Horry também não tinha? com o Robert Horry com o Horry era num evento que ele tava saindo aí eu falei eu me meti no meio peguei e tirei uma selfie mas tipo o iPhone 7 tá uns 5 modelos atrás aqui aí até tirar a foto deu uma tremida aí eu eu tô bem mas ele tá tipo embaçado mas dá pra ver que é ele e com o Mutombo foi num evento X lá que tinha vários ex-jogadores meu, eu cruzei com vários tipo é que tipo os principais que estavam lá que era o Pippen e tal eles não foram no meio da galera mas tipo o Mutombo tava o Orys Gilmour o cara lá dos anos 70 tava também tira foto com ele o Kendall Gill tu vai lembrar ali dos anos 90 tinha vários caras vários caras Kendall Gill não jogava no Charlotte no Charlotte depois ele foi pro Nets e aí não sei mais no Sonics acho que também isso no Sonics acho que no Sonics e ele é o cara com mais roubos de bola em uma partida da NBA tá ligado 11 vamos ver o arquivo vamos ver o arquivo acho que uns 4 minutos aqui pelo que tá aparecendo ele não diz mas eu consigo ver proporcionalmente faltam uns 4 minutos e por que o Ewing foi eu tô tentando me lembrar não foi uma loja a Traxart lá que patrocinou o que foi aquilo? eu não lembro cara eu não lembro de quem era a ação não lembro mesmo foi 96 porque era o ano que teve o Street Ball campeonato e nós jogamos e lembra que quem ganhava ia pra São Paulo jogar o o Nacional o Brasileiro a gente quase ganhou a gente perdeu na semifinal mas o nosso time era muito a gente nunca jogava junto com o Help que era o terceiro jogador é porque era pra ser o Martin só pra explicar pra galera o Martin era o nosso amigo mais alto de todos que era tipo o Pivozão e por algum motivo ele não pôde jogar campeonato de trio e o Paulo era tipo da minha altura na época era mais baixinho ainda sei lá 1,75 só que o Martin era o cara de 1,90m aí ele não pôde jogar e foi mais um cara do nosso tamanho aí a gente perdeu pros caras que tinham um cara mais alto lembrando que eu sempre gostava de jogar de pivô com a minha altura de na época 1,59m né eu tinha esquecido de botar o banner aqui embaixo que pode ficar rodando um banner aí eu tinha até escrito John Starks só deu o tijolado o jogo inteiro cara não fala assim do John Starks sério o John Starks é um mito pra qualquer fã do Knicks o Starks ele vale dizer que no jogo 6 o Knicks tava ganhando de 3x2 a série e era em Houston e se ganhasse fechava 4x2 tava perdendo de 2 pontos e a bola tava na mão do Starks que tava tipo destruindo aquele jogo aí no último arremesso tava destruindo as finais inteiras desde o jogo 1 no último arremesso ele tomou um toco meio de leve do Olajon foi um dedo um dedo um dedo assim raspou na bola tanto que ela quase chegou no aro mas no replay dá pra ver que ele deu o toco e ali ali empatou em 3x3 e aí teve o fatídico do jogo 7 que é o que a gente vai ver dentro de 2 minutos que o Starks ele errou tudo do início até o fim ele foi tipo 0 de 11 de 3 pontos quanto que a gente viu os field goals era 2 de 2 de 18 2 de 18 8 pontos o cara que tava destruindo que se o Knicks ganhasse o jogo certamente ele seria o MVP das finais e não o Ewing ele tava destruindo ele tinha sido All Star naquele ano e aí ele cagou no último tem tipo assim é trifamoso tem um documentário que fala sobre o Starks se tu puxar um dia no YouTube vai ver mas ele sofre bullying até pouco tempo atrás que as pessoas chegam pra ele e falam 2 de 18 2 de 18 o Reggie Miller falava isso pra ele é tipo chegar pro torcedor do Rocket e falar 27 chances de 3 erradas seguidas é tipo isso ó aqui o Rafael botou cadê o jogo eu expliquei agora a pouco acho que ele entrou agora está terminando de converter o arquivo pra ficar na melhor qualidade tá demorando um pouquinho a mais do que eu pensava mas agora acho que falta tipo 1 minuto e meio mais ou menos já converteu 1 hora e 54 de 1 hora e 58 então tá na mão tá mais ou menos não ganhou de 2 pra 1 então acho que é 1 minuto e meio 2 minutos opinião polêmica aqui Palima 84 Palima que estava numa das minhas outras transmissões eu reconheço as pessoas aqui boa noite Vavo se realmente a NBA voltar acho que a final será entre Bucks e Clippers a galera está se esquecendo de um detalhe a NBA voltando dessa forma não existe mais mando de quadra que é um fator importante porque mas vai ser tudo em Orlando tu falou em Orlando até as finais até as finais tá protegido do Covid de uma forma que as outras cidades não eu acho que eles testam desculpa testa todo mundo tranca nos hotéis testa tipo eu acho que é isso testa os staff e tudo e deixa todo mundo fechado lá tu viu né tu que me falou que o Ewing tinha pegado Covid né mas não sei mais nenhuma notícia não sei deve estar deve estar em casa fechado quantos anos ele está ele já não estava pelas últimas fotos dele ele já não estava no o Ewing é de 61 61 então ele está com 59 né 61 62 enfim vamos lá vamos ver quanto falta já está 1,56 de 1,58 convertido e no oeste o único que tem chance de roubar uma vaga é o Wizards então todos os times do leste iriam jogar para ver se o Wizards entra ou não tipo sei lá no oeste os outros times tem um pouco mais de chance mas a parada do Mando e outra coisa a galera tem falado não sei se vai rolar o Nets tipo em sexto ou sétimo acho que sétimo só que eles estão jogando sem o Kyrie Irving e sem o Kevin Durant então era completamente descartado a NBA indo até julho, agosto setembro, outubro existe a chance dos dois voltarem aí pensa no time do Nets com o Kyrie Irving com o Kevin Durant e sem os outros times tem Mando de quadra acaba de surgir um candidato que não existiria na conferência leste porque as circunstâncias criaram um candidato eu não sei se eles vão querer arriscar colocando os caras voltando de lesão mas dependendo sei lá, né aquele Zion Williamson lá, ele já voltou já está descontudido ele voltou acho que nos últimos sei lá, 20 jogos e o Pelicans tem chance de classificar ainda mais com esse esquema o Pelicans está tipo em nono ou décimo com esse esquema de ficar 4 jogos atrás e enfrentar o oitavo até alguém comentou nossa, a NBA está se esforçando para colocar o Zion nos playoffs contra os Lakers parece que temos só para ele ir para os playoffs 1 minuto 57 e 22 agora está quase de 1 minuto 58 e 40 então deve faltar uns 30 segundos galera, ninguém abandona meu, 57 pessoas sério, não achei que dá tanto não me abandonem esse é o terceiro é a primeira live série que eu faço aqui é a terceira incluindo os testes e para o canal ser levado a sério virar afiliado eu preciso de 8 horas de transmissão e transmitir em 7 dias diferentes e ter um número X de pessoas tem umas regras então se alguém não quiser mais ver deixa ligado o computador e vaza e depois volta entendeu? eu só não posso não atingir as metas vai ter sorteio de caneta na última live eu ficava fazendo perguntas e falando que essa caneta para quem acertasse obviamente eu não vou dar quer dizer até poderia dar mas obviamente eu não vou até os correios para botar uma caneta dentro então qual jogador deu mais assistências nesse jogo? quem falar primeiro ganha essa caneta no jogo que a gente vai assistir agora dentro de instantes o jogador que deu mais assistências no jogo 7 das finais de 94 quem acertar ganha essa caneta eu não sei quem é eu acho que eu sei quem é porque a gente viu ontem mas eu não tenho certeza peraí deixa eu tirar o comentário aqui acho que agora está pronto o arquivo né deixa eu ver peraí 10 9 8 7 6 5 4 foi 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 gente foi então agora eu vou abrir a janelinha aqui e vou arrastar o arquivo recém gerado vamos lá vamos lá documentos o nome do arquivo é agora vai hum ha deu certo deu certo gente deu certo vamos assistir vamos assistir eu vou colocar aqui na tela compartilhar ad to stream hum peraí share screen guia do chrome Houston e Nick's compartilhar áudio compartilhar ha deu certo gente vocês entenderam qual era a minha preocupação porque o vídeo não estava enchendo a tela inteira ele estava ficando com barras pretas e ele ficava minúsculo no meio digam se os comentários se o volume do jogo está muito alto ou muito baixo que aí eu não tenho como saber por aqui o que vocês estão escutando nessa temporada o Houston ganhou 58 e perdeu 24 e o Knicks ganhou 57 e perdeu 25 se acontece um empate de vitórias e um empate de vitórias entre um time e outro qual é o critério que decide quem é o mando de quadra boa pergunta entre um time do leste e um time do oeste cara deve ter casos que já aconteceu assim tá aí uma pergunta boa não sei será que é confronto direto? porque eles se enfrentam duas vezes na temporada pois é mas se for 1x1 e aí? saldo de sextas se empatar o saldo de sextas tá tudo bem mas deve ter uma sequência de critérios né com certeza tem mas eu realmente não sei não sei nem se isso já aconteceu até hoje Anthony Mason cara o Anthony Mason é muito igual a um ator que fazia que fez o Predador lá com o Schwarzenegger um dos caras já deve ter visto ele é igual cara deve ter que te mandar a foto dele parece que é irmão do Anthony Mason toda vez que eu olho aquele ator é o cara eu acho que eu não sei quem é Anthony Mason que morreu né morreu de que é? morreu faz uns 3, 4 anos não, não sabia não, tu viu que hoje só pra acentuar galera a gente tem um amigo que mora na Austrália Rodrigo e hoje ele falou ele descobriu hoje que o Chorão tinha morrido tu viu o que ele colocou no grupo? eu vi aí ele falou aí ele falou fui procurar no Google achando que era uma notícia tipo recém tinha saído tava lá 2013 lá quando ele foi o cara mais foi fora alguém respondeu que foi o Rakim foi aqui ó acho que esse aqui foi o primeiro o Raul Peck eu preciso entrar no Boxscore pra conferir mas acho que é o Rakim ele conseguiu o set que a gente olhou ontem lembra? eu não lembro se era o que tinha mais assistência mas acho que é esses jogos de placar baixo o Olajuwon ele deu muita assistência nesse jogo ele deu muita assistência nessa série o Olajuwon para, para, para para tudo Solon deixou um recado Solon está nos assistindo Solon? Fabico sabe né? Solon? sim, sim e ele botou aqui ó os critérios de tiebreaker melhor melhor campanha head to head é o que eu falei ó confronto direto vencedor de divisão ah, se algum time venceu venceu sua divisão ganhando um que não venceu sua divisão maior porcentagem de vitórias dentro da divisão ah, se os times são da mesma então não vale maior porcentagem em jogos na conferência maior porcentagem contra times da sua própria times de playoff da sua própria conferência então esta é a ordem e se empatar e se todos os jogos da temporada acabarem 100 a 99 para o time da casa todo mundo vai ter o mesmo número de vitórias o mesmo número de pontos aí tem o 3 aí vai longe aqui aí tem mais acho que dificilmente eles passaram da primeira valeu Solon agora que apareceu o Pat Riley conta a tua curiosidade sobre o Pat Riley que tu me falou ontem o Pat Riley ah sim o Pat Riley teria sido o primeiro time o primeiro técnico a ganhar finais por dois times diferentes em jogo 7 em jogo 7 em jogo 7 então ele ganhou com o Lakers nos anos 80 83 eu acho que foi 85 acho que eu disse já você tem que dar uma procurada e ele ganharia contra o Houston em 94 mas o que acabou acontecendo é que em 84 ele ganhou em 84 contra o Celtics só que aconteceu exatamente ao contrário ele foi o primeiro técnico a perder duas finais por dois times diferentes em jogo 7 porque ele já tinha perdido para o Detroit em 88 que é virada na sua vida era inevitável ou ele ia ter o melhor recorde ou o pior recorde porque passou muito tempo sem a NBA ter finais com jogo 7 ali na época do Bulls não tinha e depois 95 não teve foi uma lavada lá 96 97 98 também não teve os do Lakers também não teve 99 que foi o Knicks de novo não teve acho que os anos 90 foi tudo sem foi só isso só o que a gente está vendo e acho que o seguinte foi o Spurs e Pistons 2005 aí ó 20 anos não 11 anos 2005 11 anos desculpa teve 94 cara tá muito engraçado ali embaixo o John Sarko só deu o tijolado o jogo inteiro vamos lá galera vamos começar o jogo eu tava fazendo um vídeo no Buxa Calaca do Will Chamberlain no College era um jogo de 1957 e ele era muito desproporcional o tamanho dele dos outros aí na hora do pulo bola quando o juiz ia jogar o cara que ia pular com ele já saia correndo pra tentar pegar a bola ele não estava pulando justo eu me lembro desse lance esse lance começou o jogo muito mal começou o jogo muito mal acho que algumas pessoas marcação pressão aí algumas pessoas sabem algumas não sabem que a gente tem eu e meus amigos temos um podcast de NBA chamado Big Shot Pod e é uma homenagem ao Robert Torrey cujo apelido era Big Shot Bob Bob de Robert porque ele sempre o apelido não era dessa época veio muito depois obviamente porque eles tem vários arremessos clutch ali na hora decisiva e eu torço pro Rockets e o Gui que apresenta comigo torço pro Lakers e o Orange jogou no Rockets no Lakers então o nome é uma homenagem a ele muito por isso quando eu vi ele eu fui lá e tentei tirar aquela selfie só por causa disso porque eu tenho muita vergonha de parar pessoas famosas de investigar tu viu quem fez a primeira cesta do Knicks? Derek Harper te lembra que a gente encontrou ele num ônibus voltando do shopping? galera a gente encontrou um clone do Derek Harper não é que ele era parecido era um clone cara por que não tinha celular naquela época aqui ó vocês acham João FCZ vocês acham que se o Rockets já tivesse o Clyde nesse ano seria uma lavada ou mesmo assim iria pra 6 ou 7 jogos cara era importante esse time porque o Knicks tem muitos caras tipo privôs aulas privôs fortes fora o Ewing Charles Oakley o Anthony Mason Charles Smith são muitos caras então se o Rockets tivesse o Drexler aí ele não teria o Torp e não ter o Torp com esse match com os Knicks eu acho que não seria um bom negócio ficaria um time mais baixo né e não tão forte porque quando o Rockets trocou quem começava de ala de força era um cara chamado Pete Chilcutt era um loirinho assim ele era meio alto mas era meio magricelo e aí depois eles começaram a jogar com o Mario L e aí o Warwick foi pra power forward era tipo um stretch forward então acho que contra esse time do Knicks que tinha muito cara forte o Torp era mais útil do que o Drexler vamos tratar aqui nessa época o Kenny Smith ele era ou ele já jogava algum tempo? o Kenny Smith acho que ele é do final dos 80 ali mas ele era o Kenny Smith novinho ele disputou Campeonato de Enterrada ele é muito atlético ele disputou Campeonato de Enterrada acho que não, não ganhou se tivesse ganhado eu saberia mas eu lembro de cenas dele disputando Campeonato de Enterrada o John Starks já tá começando a se aquecer aí aí ó atlético e esse Kenny Smith é o Kenny Smith comentarista americano junto com o Barclay e com o Shaquille O'Neal na mesa é o mesmo que eles sim cara o Starks pra mim representa o que era o time do Knicks nessa época ele era o cara mais louco que tinha na quadra e que incentivava muito a torcida tanto que a torcida até hoje depois que o Starks se aposentou e foi ver alguns jogos no Garden aplaudia ele era ovacionado eu acho que esse cara representou muito ao contrário do Charles Oakley que foi expulso sim alguém tinha mandado aqui ó peraí tá vendo os comentários aí também né Paulo sim sim então ó se você achar algum legal avisa aí é que só eu consigo botar na tela mas se chegar algum ah não na verdade eu tô vendo só o que passa na tela os outros comentários eu não tô vendo ah como assim não 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 era pra você estar vendo você tá assistindo o jogo pelo pelo deixa eu ver aqui deixa eu clicar ah sim tem eu tenho que selecionar tá desculpa ali comentários no lado tá vendo isso isso aí se eu achar algum só falar ó essa aqui é boa MT Suseb de novo Vavo quem você acha o jogador mais parecido com o Olajon hoje em dia é difícil né é difícil porque é um um cara que se que se que claramente tem influências do Olajon é o Joel Embiid ó mais uma assistência do Olajon que ele vai ter várias o Joel Embiid pelo footwork né o trabalho de pés e tudo mais só que ele é um Olajon adaptado pro basquete moderno um cara que mete bola de três pontos e tudo mais e ele é um bom defensor mas não é um bom defensor o Olajon é um defensor coletivamente muito bom é um dos melhores defensor da história do NBA embora o Embiid seja bom também eu acho que fica um pouco aqui ainda nessa série o Olajon se tu vê a média de pontos dos times do Rockets é muito desproporcional o Olajon levou todo mundo nas costas em todos os critérios o Knicks nesse sentido era mais balanceado mas ele fez 27 28 pontos de média e o segundo tinha lá quase 10 12 uma coisa assim é o que a gente comentou ontem que esse time do Knicks tinha 3 All Stars o Starks e o Oakley eram All Stars também enquanto o Rockets era o Olajon e o que ele tinha ali em volta o Sam Cassell que tá de reserva nesse time ele foi um All Stars no futuro o Oakley tinha sido All Stars em 92 mas não era um time de jogadores que disputaram All Stars games ao longo da vida então tinha essa diferença e tu vê que a jogada é tudo pra ele os caras ficam procurando ele ele fica tentando se posicionar até conseguir botar a bola nele e nessa época vale lembrar a galera que às vezes tem uma galera muito mais nova a marcação ou era individual ou tinha que fazer a marcação dupla não tinha essa marcação de hoje meio zona ali aí o Olajon recebia a bola e veio o cara pra ajudar aí o cara sai não existia isso era um individual ou dobrava a marcação ou triplicava a marcação então vários lances o Olajon vai receber e vai ficar no mano a mano contra o Ewing e vice-versa também porque não tinha muito o que esse cara fazer o pessoal sabe que o Olajon gostava de jogar futebol ele era um bom jogador de futebol curioso que deve ter criado habilidade com as pernas e movimentação ele começou como goleiro né algo assim tem um vídeo dele fazendo embaixadinha aí na internet vamos lá mais perguntas o que vocês acham do Rajon Rondo no auge ele é um cara muito polarizante às vezes era inacreditável como ele era tão bom parecendo ser tão ruim na época do Celtics mas eu sempre gostei dele ele tem um diferencial que é tipo muito bom passador tem uma visão de jogo muito boa tem um arremesso completamente quebrado pode deixar o cara livre que ele não vai meter bola mas ô Vabu o Harper tá levando nas costas o Nick até agora não sei se você percebeu aqui a gente fica papiana acaba perdendo os lances eu vou abrir aqui eu não quero abrir no computador porque pode travar a transmissão eu vou abrir o box score do jogo aqui pra poder ver o Palima 84 falou que ele era goleiro exatamente tá sabendo tá sabendo goleiro aqui em Olajom aqui ó Palima 84 era pra ter jogado a Copa do Mundo de 94 pela Nigéria só que ele tinha vai pior que ah o esse ano 94 era o ano da Copa do Mundo nos Estados Unidos Estados Unidos e no dia do jogo 3 dessa série 5 que é o dia jogo 5 que é o dia 20 e tantos de junho de 94 que é um documentário que era o dia mais bizarro da história do esporte porque aconteceu muita coisa ao mesmo tempo era a abertura da Copa que era Alemanha e Bolívia nos Estados Unidos na Copa nos Estados Unidos aí era o jogo de finais da NBA era o torneio de despedida daquele Arnold Palmer que era o maior golfista de todos os tempos até o Tiger Woods tava tendo passeata do título do New York Rangers em Nova York nas ruas e aí pra finalizar a cereja do bolo o O.J. Simpson fugiu da polícia e teve aquela perseguição pela 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 cidade dele lá era Los Angeles teve aquela perseguição ou seja era tipo 5 coisas acontecendo ao mesmo tempo e esse documentário da ESPN mostra isso alternando entre várias coisas a galera saindo do ginásio do jogo pra ir ver nas televisões lá fora nos bares o que tava acontecendo na perseguição e o que dia é bizarro e a TV que tava transmitindo fez ao contrário né colocou em tela pequena picture in picture o jogo do Knicks e na tela grande começou a acompanhar a perseguição do O.J. Simpson olha que surreal né o O.J. Simpson um dos maiores jogadores tipo americano da história o cara tava sendo acusado de assassinato que até foi inocentado mas cada um tem a sua opinião o cara fugiu da polícia muito devagar tipo a 60 por hora e aí tipo o helicóptero e os carros meio que passando ele porque os carros estavam andando na velocidade da rota e tu sabia que a caminhonete que ele tava dirigindo aquele Ford bronco branco a Ford teve que terminar com ele porque ficou muito mal falado ficou eternamente lembrado como o carro do O.J. Simpson e tipo marcou muito e o Solon botou aqui o Rondo Galera o áudio do jogo tá bom de volume só me avisem tá porque eu tô ouvindo assim de leve tipo a primeira sexta do Ewing ele falou mas não tá muito alto o Solon botou que o Rondo no áudio arremessava 50% a fama dele é pior que a realidade ah mas lance livre ele sempre foi horroroso pra um armador né não pro Shaquille O'Neal mas pra um armador em 3 pontos ele é 0 confiável né o cara deixava ele livre ele não arremessava mas o field goal dele não duvido que seja algo bom porque ele era um cara inteligente e tomava boas decisões ele não ficava começando de 3 o jogo inteiro o Valor quem era o terceiro jogador o terceiro jogador do NBA Jam do Knicks era o Charles Smith ou era o Charles Smith né quando veio o Tournament Edition ou era o Oakley era o Oakley Starks e Ewing eu acho que no fliperama era Ewing e Oakley aí quando veio do Super NES aí acho que era Ewing e Starks não era? Ewing e Starks eu me lembro não eu me lembro era não acho que era o Oakley era o terceiro começava com Ewing e Starks acho que era os 3 não lembro mesmo ah tu que escolhi o Knicks né tu tem que saber o Rockets era Olá João Torp e Ori sua cara é de 2 metros e 10 ah vai dizer que valeu essa cesta aí valeu essa cesta tinha tomado uma falta 10 segundos antes olha ali foi falta ali agora nossa eu vi o dedo no olho dele ó deu na cara pegou na cara o Oakley era o bad boy do Knicks nessa época né os maiores jogadores do basquete do futebol estavam nos Estados Unidos em junho de 94 Rolando Blackman e Bebeto Rolando Blackman era desse time do Knicks acho que é por isso que ele falou só que ele tava meio fim de carreira e não não entrou nesse jogo é ruim o jogo não ter o placar o tempo inteiro né que nem é hoje tem que ficar esperando mas dá mais foco no jogo tu vê eu percebo o seguinte o jogo naquela época era muito mais defesa né cara os caras não deixavam tão aberto assim parece que era muito mais forte a defesa tanto que essa série os jogos foram com muito poucos pontos não deu nenhum com mais 100 pontos né a gente viu ontem qual era o máximo 93 é 95 deixa eu ver aqui 93 exato jogo 3 então pouco placar hoje não existe um time hoje não existe um time da NBA que faça essa média de pontos na temporada que é o 94 deixa eu pegar os resultados playoff series olha o Derek Harper aí tem uma pergunta aqui olá João ou Kobe qual que você acha que está acima na lista dos melhores da história coloquei ah era muito é é porque dois caras de característica completamente diferente Kobe tem o fato o Kobe foi o olá João foi muito dominante numa época isso se isso se isso se translate em nesses dois títulos porque ele era um absurdamente dominante e enquanto no início da carreira ele era um cara que fazia uns números absurdos só que não conseguia levar o time adiante porque o time era mais fraco foi até a final de 86 né o Rocket jogou a final de 86 aí depois o time ficou muito fraco só que ele virou aquele cara que ficava fazendo quadruple double no jogo um monte de coisa e aí nessa época ele já estava mais um aí ele começou a pontuar mais e não ter os números tão altos e o Kobe é o cara que começou jovem foi muitas vezes campeão jovem aí teve aquela fase dele do meio que era uma fase onde o time era horrível só que ele também conseguiu números muito altos tipo o jogo de 81 pontos e aí depois veio a fase vencedor que foi o que curou a carreira dele ali no final dos anos 2000 aqui é uma pergunta vocês não acham que a defesa era melhor que também que a defesa era melhor devido ao menor espaçamento e claro as regras de marcação individual ah eu acho que não eu acho que era como o técnico via o jogo eu acho que o Pat Riley tinha uma uma ideia de que a defesa era tão ou mais importante do que o ataque né então formava um time muito forte na defesa mas na época em si se for pegar a época puta hoje o jogo é muito mais acelerado então não dá nem pra comparar tipo um time bom de defesa hoje sofre muito mais pontos do que um time ruim de defesa dessa época os jogadores tão muito mais atléticos pega ali o Harper não ia durar 20 minutos correndo na quadra e ele chegou no meio dessa temporada foi trocado no meio dessa temporada sim do Dallas ele tava pegando ônibus aquela vez pra ir pra Nova York mas isso que ele falou também procede mais arremessos de 3 pontos puxa a defesa pra fora e facilita o jogo dentro entre aspas que era onde era jogado o jogo nessa época então o jogo era mais difícil dentro cara dá pra ver por várias óticas o que ele tá falando aqui ó eu acho aqui ó Matheus Eusébio Matheus MTS eu acho que agora tem muito bola de 3 eu sou partidário dessa ideia também tá muito louco o jogo os caras vêm correndo no contra-ataque e arremessam de 3 se a gente fizesse isso na nossa época o Pitú nos botava no banco ele me bota no banco uma vez lá naquela vez que a gente ganhou o campeonato aí eu lembro que ele me falava se tiver livre de 3 pontos arremessa que é um arremesso de eficácia boa aí eu recebi a bola livre arremessei de 3 a bola bateu no aro da frente e voltou na minha mão quando ela voltou na minha mão eu tava livre de novo aí eu falei uma coisa não anula a outra eu continuo livre continuo sendo um bom arremesso arremessei e errei de novo aí quando parou o jogo ele me tirou mas muito bem feito muito bem feito o fato de eu ter errado o arremesso não deveria influenciar no segundo ia ficar o dia todo lá se a bola voltasse pra tua mão mas foi aquele ano que foi o único ano que a gente ganhou o campeonato eu lembro que a gente ganhou a gente ganhou nessa escola só pra galera tinha uma pastor donos e a gente era uma escola que não tinha os caras que jogavam em clube era tudo a galera da escola e as outras escolas tinha sempre um ou dois caras que jogavam em clube e a gente pegou na final o Rosário que era uma escola que tinha um cara que era muito bom só que no dia da final ele não pôde jogar os caras que viram o melhor cara deles aí automaticamente o nosso time virou o melhor e a gente ganhou fácil até 20 pontos amarelou amarelou Ronaldo eu acho que era porque ele era de clube ele tinha sei lá treino de clube sei lá tá jogando pela escola o Valo não tem uma opção no NBA Jam lá aquelas secretas que tu joga com o time todo não existe isso não olha isso o Alajon recebeu o golo no lance livre e arremessou nunca erraria o estilo de arremesso do Alajon é meio estranho assim ele dobra as pernas é em vez de ele fazer o arremesso ele meio que empurra o Alajon se jogasse hoje certamente ele ia arremessar bem de três ele teria desenvolvido o arremesso de três mas tu sabe né que nessa série ele ficou com 100% de aproveitamento de três é um de um é mesmo aham eu ia falar os placares dos jogos aqui ó ficou aberto só pra galera entender as pontuações jogo 1 85 a 78 jogo 2 91 a 83 jogo 3 jogo 3 93 a 89 91 a 82 91 a 84 86 a 84 90 a 84 é cara o 84 84 é cara ficou tudo entre 78 e 93 é baixo bem baixo pros padrões de hoje que isso aí fica no intervalo né quem é que entrou de reserva aí no Houston eu vi que entrou alguém de reserva não o Cal Herreira já tinha entrado Maxwell tá Cal Herreira que é venezuelano né ó como a galera jogava olha as médias de minutos da galera 37 34 37 ninguém joga 37 na NBA hoje em temporada regular ninguém acho que eu recordo 35 36 no máximo recordista e agora tá com aquela falcatrua dos caras tirarem o jogador tipo o Lebron não joga uns jogos pra se poupar ah não existia isso nessa época cara load management ah não existiu tá claro o jogo tá muito mais atlético mas o Jordan não jogava todos os jogos no nível até mais alto o Jordan jogou os 82 jogos pelo Wizards aos 40 anos eu não sei quantos minutos eram tipo 20 e vários Charles Smith vá você assistiu a série The Last Dance com certeza sempre sempre na segunda-feira pra poder falar sobre no podcast que a gente grava na terça-feira aliás aliás hoje entraram em contato comigo hoje terça que vem eu vou participar de uma live no YouTube da NBA Brasil eles estão com um projeto novo se chama Falando de NBA teve quatro episódios toda terça-feira aí eles chamam tipo alguém que não é do mundo do basquete tipo outra semana foi o Marcos Mion teve o teve o o primeiro foi o Everton Ribeiro do Flamengo aí eles vão chamar uma pessoa e agora eles criaram um overtime que aí na segunda metade do ao vivo é com alguém que cria conteúdo de basquete eles me chamaram pra fazer essa terça-feira não sei se já poderia falar acho que pode que eu já mandei as paradas assinadas direito demais então vai ser uma terça-feira acho que é a partida sete essa coloração da quadra do Houston parece que não tem linha de três pontos a gente tá em 81 esse 35 do Rockets que entrou se chama Earl Curriton ele só jogou um minuto nesse jogo tinha uma pergunta aqui ó você acha que meu Bucks tem chance de título se não onde acha que sai tem chance de título teria mais chance se tivesse mando de quadra agora nesse novo formato sem mando de quadra eu não sei se eles vão compensar o mando de quadra nem tem como né sei lá dá um ponto a mais começa um a zero uma solução meio idiota segura o spam aí companheiro é galera não ficar escrevendo a mesma coisa várias vezes aí segura o spam aí companheiro 22 a 21 vai começar o segundo quarto tu vê que tu nota pelo menos eu notei que o jogo tá bem nervoso né eu acho que tá todo mundo meio nervoso de tá jogando jogo 7 nenhum desses jogadores jogou um jogo 7 na vida então tem bastante erro acho que o field goal tá bem baixo jogo 7 de finais dessa coisa mais tensa do mundo velho não é realmente tudo que o cara trabalhou durante um ano vai ser decidido ali e a primeira é o primeiro ano onde o Jordan não jogou né então os caras tão sedentos por virar referência ganhar o título o Solon botou o comentário do Paulo me lembrou o que vocês acham da pintura da quadra do Next tu viu essa? não vi não vi o que tem procura no Google tá muito feia não ficou diferente vou abrir também aqui Next Quartz 2020 eu não sei como colocar a imagem aqui o jogo sairia tá ligado caraca parece um NBA jump aqui ó ah cara o que que eu vou te dizer tá diferente tá diferente ah legal acho legal eu acho essa pintura da quadra do Houston legal mas teve um ano que eles mudaram o logo lá que ficou um negocinho muito estranho cara o uniforme do Houston também ficou meio feio eu vou botar aqui ó Rockets Court 1996 é por aí nessa época peraí essa aqui ó é cara eu não achei que ficou legal esse logo ficou muito estranho também sei lá e é muito ousado o cara ser bicampeão da NBA e mudar tudo né velho é muito não ser supersticioso poxa tu é bicampeão da NBA aí no ano que tu vai tentar o terceiro título seguido tu vem com um bagulho completamente diferente ó aí ó é o 2 Sabs ou o LL Sabs Ewing e Olá João na minha opinião estão entre os 5 melhores pivôs da história eu concordo com eles concordo também Olá João é o primeiro Ewing é o quinto não não na verdade Ewing depois Olá João vale lembrar pra quem não sabe que o Ewing ganhou uma final contra o Olá João muito antes disso daí foi cerca de 10 anos antes na universidade e que o time do Houston se chamava Houston Cougars se vocês procurarem na internet botarem Cougars vocês vão achar as piores coisas do mundo então o Ewing já estava 10 anos na frente do Olá João ele só aproveitou quando o Ewing já estava ali mais velhinho o Ewing é mais novo que o Olá João Outra coisa o Ewing tem um título que o Olá João nunca teve e nunca vai ter que é campeão mundial pelo maior time de basquete já colocado junto que é o Dream Team não me lembro de nenhum Dream Team da Nigéria teve? não sei o Olá João estava na Olimpíada seguinte de 96 ele estava realmente o Ewing não ganhou a NBA mas ele tem título de universidade e título de Olimpíadas você acha que são as duas próximas melhores coisas na lista era a primeira vez que o Nick tinha passado na frente desse jogo até essa sexta do Sam Kassel Charles Smith primeira vez que tinha passado uma curiosidade o Charles Smith é o jogador da franquia dos Clippers que mais marcou pontos em um jogo 52 eu me lembro que ele era bom no Clippers eu me lembro que ele fazia só que ele nunca foi All Star ele era daqueles caras bons mas não tão bons assim Greg Anthony também comentarista de TV aí ó falam do Starks mas o Greg Anthony também estava vou colocar na legenda ali embaixo John Starks e Greg Anthony só deram tijolado agora sim o Anthony Mason era canhoto não era? mas eu acho que ele era ambidestro porque ele faz muita sexta com a mão direita o Mike Conley ele é canhoto arremessando direito ele arremessa meio que igual a mesma coisa eu vi que teve um campeonato de horse da NBA que eles passaram eles fizeram tipo um campeonato de horse online aí o Mike Conley falava agora arremesse de três pontos com a sua mão contrária aí ele começava de direita só que ele começava quase igual de esquerda e o outro cara não conseguia começar ele legal aqui ó esse comentário é bom Rod H456 pivô é a posição mais difícil de escolher os melhores da NBA tem um score tem um score machino com físico absurdo tem um multicampeão muito coletivo tem uma besta super dominante tem um super habilidoso então acho que ele está falando de Shaquille O'Neal de Bill Russell de Will Chamberlain aí enfim Olá João Carlinha Bill Jabbar que acho que é o score machine é realmente é a posição mais difícil de rankear tipo dá pra aceitar tipo eu acho que o primeiro é o O'Neal o cara falou que ele eu acho que o primeiro tem argumento pra todo mundo né ali ó T-Mac ou Vince Carter quem vocês acham que jogou mais pô a gente pegou uma época que o Vince Carter era absurdamente sensacional então eu eu levo pro Vince Carter ele mudou a NBA quando ele entrou assim dentro da época dele o pique né o topo da carreira do T-Mac foi um pouco acima do Vince Carter mas é que tipo foi um um pique a carreira foi uma carreira mais curta muito rápida e a do Vince Carter foi bem duradoura então acho que de um modo geral eu acredito que o Vince Carter fica fica na frente sabe que eles são primos né eles são primos um do outro sim 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 o Pat Riley o Pat Riley o Pat Riley ainda treina algum time não né ele terminou com o Miami foi isso o Pat Riley hoje ele acho que ele é do staff ele é tipo general manager do Miami ele tem algum cargo no Miami o Pat Riley nessas horas a gente olha na Wikipedia é o atual presidente do Miami é que os cargos lá cada time tem a sua hierarquia de cargos o cara é o presidente de operações de basquete aí o outro time não tem esse cargo é tipo umas coisas assim então ele é o presidente do Miami é que eu vim em português talvez em inglês ele tenha um um cargo mais definido aqui deixa eu ver a galera que é mais nova aqui ó tem alguém falando do Sheck Sheck é incrível mas ele foi incrível sozinho não teve nenhum pivô gigante no auge com ele não o Olajon jogou com ele jogou com ele sim e ele foi varrido nas finais e foi varrido nas finais exatamente era era diferente mas o Olajon é muito mais polido do que o Sheck o Sheck era uma explosão só nos anos dele ali de Lakers campeão dois mil eles ganharam eles ganharam do Pacers do Sixers e do Nets ah o Sixers era o Mutombo pivô o Nets era o Mutombo era bom mas ele não era já era um Mutombo um pouco mais velho mas era o Mutombo e o Pacers era o Rick Smith que não era ruim não era um desses super pivôs não tem uma passagem lá no Last Dance que o Jordan fala que odiava jogar contra o Rick Smith que o Rick Smith era difícil de passar por ele não te lembra disso? não lembro o cara tinha tipo 7 7x4 eu acho 7x5 20 vários de altura eu sei porque o Indiana foi um dos piores times que o Nick enfrentou tomou um topo e perdeu a bola claramente uma falta não dada pelo juiz ah 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 pelo menos o Will ficou com rebote aí na estatística aqui ó Vavo na sua opinião qual o melhor uniforme da história do Rockets cara tem uns muito feios tipo aquele cinza que eles usaram uns dois anos atrás que tipo era um cinza que tinha uma manga depois da regata e um meio que uns quadriculado que é horroroso horroroso mas o mais legal cara eu gosto eu gosto desse aí só que vermelho o dessa o dos anos 90 só que vermelho que tanto que esse ano tá tendo throwback né eles tem usado acho que as sextas-feiras quando tem jogo na sexta-feira esse uniforme mentira ah maravilha no auge dos meus dois anos afirmo que o Timofey Moskov é o melhor que vir jogar cara é bem possível que só tenha visto um jogo nesse jogo estava o Timofey Moskov caso contrário esse depoimento não teria sido feito não sei se você sabe qual é a história do Starks na NBA a gente estava falando um pouco ontem né sobre como é que ele entrou na NBA ele não foi draftado mas eu estava eu dei uma pesquisada e tem um documentário sobre ele mas como ele entrou no Knicks não sei se tu sabe como ele entrou no Knicks ele ele tinha sido dispensado do Golden State e aí foi para esses training camps para vários times e o último time que ele pegou foi o Knicks e aí ele falou cara minha última chance de entrar na NBA eu tenho que fazer alguma coisa daí ele estava jogando contra o Weewin daí ele viu pá eu vou enterrar em cima desse cara no treinamento daí ele foi tentar enterrar e pegou e se machucou ele caiu caiu em cima machucou o joelho e aí eles tinham uma regra que tu não podia ser dispensado se tu tivesse machucado daí ele ficou no time do Knicks e aí começou não sabia dessa história é melhor história e o primeiro jogo na NBA pelo Knicks foi contra o Jordan e aí tem até uma rixa entre eles assim que ele foi cumprimentar e falou e o Jordan falou para ele não é Jordan é Mr. Jordan para você daí ele ficou muito puto daí desde aí eles ficaram brigando muito aí o Stard sentou para a listinha do Jordan no last dance ele tinha uma listinha uma vez o Brian Russell falou ah você vai se aposentar mas eu queria te marcar a partir daquele dia ele entrou para a minha lista louco né se é que é tudo verdade aquilo né é é tipo uma verdade adaptada para ficar mais interessante de três quase roubou a bola o Rory eu me lembro que era um cara que era muito chato de jogar contra ele porque ele era muito bom ele sempre foi muito bom assim dentro do do que ele conseguia fazer e tanto no melhor role player da história da NBA sete títulos em vários times né o cara mais sortudo ó a Harper lembra que eu tinha uma camiseta do Harper super branca eu tinha uma camiseta tinha tinha eu só tinha a camiseta falsificada aí o quando a minha irmã foi para a Disney tipo 96 sei lá ela me trouxe uma do Lakers do Nick Van Exel eu tenho até hoje aqui eu lembro dessa camiseta lembro aí as falsificadas eu não sei que fim levaram a maior lembrança de camiseta que eu tenho tua Vavo foi quando tu tinha uma do Drexler no Portland ou era do Porter e essa camiseta tu veio na escola um dia quando eu tava fazendo recuperação tu tava jogando basquete lá nas quadras e eu tava em recuperação e eu me lembro que eu olhei pra fora e tu tava jogando basquete e eu fiquei muito brabo assim pô vai jogar em outro lugar não tinha uma loja lá perto de casa que eu vendia uma falsificada lá em Porto Alegre e aí aí a minha mãe e meu pai se ela me compraram era uma do Rockets do Alajuan uma do Suns do Barclay e uma do Blazers do Drexler e aí dois anos depois os três jogavam juntos no Houston esse Harper é o mesmo do Bulls não esse não é deve pode até ser parente eles são meio fisicamente meio parecidos assim a cabecinha mas não era não era não esse é o Derek Harper e o outro é o Ron Harper nunca pesquisei se eles tem um parentesco mas acho que não vou ver aqui peraí Ron Harper acho que não não deve ter não no site aqui não fala nada então quer dizer que não porque no Basketball Reference tu procura o jogador e se ele é parente de alguém aparece ali tipo irmão de tal primo de tal entendeu e não diz nada ah torpe na cara do Will olha essa marcação pressão tem que ver que era uma pressão meio constante assim né chegava no final dos quarters e eles começavam essa pressão louca aí start de 3 eu posso apostar a cada remunho que ele vai errar ele acertou 2 olha aí 50% dos pontos que ele fez de remunho estão aí isso aqui é o que a galera mais pede pra mim The Sputnik S93 agora só falta vocês começarem a jogar NBA 2K cara eu não tenho videogame gente eu não tenho e a galera pede pra eu fazer porque a galera faz tipo transmissão jogando tá ligado eu tô aqui e o jogo passando só que eu não tenho videogame o meu último videogame é um Play 3 que eu contei essa história na última live em 2010 eu fui pra Nova York pela primeira vez enquanto eu estava lá lançaram o Play 3 e lembro que na época foi um absurdo tipo que chegou no Brasil a 4 mil reais só que lá era tipo 300 dólares e o dólar tava em 60 aí eu tava lá já falei ah meu vou comprar né custa 4 mil reais no Brasil tô aqui 300 e pouco pra mim que sexta hein que tabelaço de 3 eu acho muito feio arremesso de 3 na tabela não deveria valer deveria cancelar ou no máximo valer 2 pontos enfim eu comprei videogame mas foi meu último videogame desde que eu mudei pra essa casa que foi 2015 eu nunca intalei ele e já tá no Play 4 para no 4 né eu tenho ainda o nosso Super NES que a gente jogava aqui lá em casa tá guardado tem funciona olha o replay olha o replay uns anos atrás eu joguei joguei com o Lick um de computador era um NBA Jump de computador obviamente mas o Lick ganha muito o Lick usa todas aquelas manhas de NBA Jump que tu não consegue ele não tem graça jogar com ele você viu que ele contou que ele comprou um videogame e devolveu cinco dias depois porque de tanto que ele jogou ele não conseguia parar de jogar tinha arruinado a vida dele te lembra que quando ele viveu na casa do Yuri um outro amigo nosso que ele teve também passou dias jogando videogame e teve um uma tipo uma arritmia cardíaca ele quase morreu também larga de ser mão de vaca rico viaja para tudo que é lado compra o videogame sabe de nada inocente eu acho que ele veio gravar os vídeos com aquelas paisagens bonitas atrás ele não sabe o que é um chroma kick queria eu aliás agora nem com dinheiro dá para viajar né porque o brasileiro não pode entrar nos Estados Unidos é né mas até quando isso aí é para pouco tempo eu acho que até o All Star Game do ano que vem eles liberam o seu PC ele botou o Davi seu PC não roda o 2K é bem leve não sei não contestei na verdade me ensinem me ensinem como é que faz eu compro o jogo instalo no computador tipo compro baixo o jogo instalo e como é que eu jogo tipo eu tenho que comprar um controle que ligue no computador é isso deve ser né eu vou jogar no teclado e aí eu você lembra daquele potato head do Toy Story bota aí na imagem é igual o Harper aqui a gente baixa no celular e mostra no quadradinho é igual mesmo caralho foi parar no mercado livre para comprar imagens ele não era americano né o Vernon Maxwell que é titular desse time na temporada na temporada seguinte o Rockets trocou pelo Drexler que era da mesma posição dele e ele virou a reserva e aí nos playoffs na primeira rodada contra o Utah Jazz o Tom Djanovic desenhou alguma jogada que ele arremessava o arremesso decisivo e ele errou e ele ficou furioso porque ele tava tipo frio ele tinha jogado poucos minutos no jogo e ele é bom cara volta esse lance aí esse lance foi lindo na cara se eu voltava dá merda é melhor esperar o replay muito engraçado o Valve é totalmente parcial nesses lances aí do Rock não porque o playerzinho não tem um botão de voltar 30 segundos eu tenho que ir no dedo tá ligado aí corre o risco de eu voltar tipo um minuto e meio e nunca mais deixar o ponto a mecânica de arremesso do Yu é muito bonita vai muito alto é muito certinho ensinam isso em Georgetown não ensinam isso em Houston arremesso do Drexler feio arremesso do Alajon o Davi colocou todos os requisitos pra jogar o NBA olha aqui ixi Maria o meu é Mac cadê Mac aqui eu vou salvar isso e vou ver depois ah o Solon bota aqui leva o computador e pede pra eles te darem umas dicas não peraí é em casa não é presencial mas sim eles podem me dar umas dicas vai ser ah pra quem perdeu eu vou participar terça-feira da live da NBA aquela falando de NBA eu sou um dos convidados ó um minuto e meio pra acabar o primeiro tempo o Harper deve ter sido o cara que fez mais pontos nesse jogo pro Nick porque eu só vejo ele fazendo pontos vou procurar aqui e fechei a janela que tinha o box score perdi a janela aqui entra aí olha não quero entrar em outra janela aqui porque as vezes dá uma travada aqui ó peraí jogo sete de novo Harper aí é 23 pontos o narrador falou ele acabou o jogo com 23 ele é o cara que mais pontua no Nix ai faz sentido 23 pontos 5 assistências e quem deu mais assistências que era a pergunta que a gente tinha feito antes foi o Olá João 7 23 pontos e um Starks fez 8 2 de 18 0 de 11 2 rebotes e 2 assistências nenhum roubo nenhum toco o Bacara não ajudou em nada 5 faltas briga peraí briga briga legal briga eita isso aí foi muito jogada de Detroit Pistons 89 isso aí é o equivalente ao Lance Stevenson assoprando o LeBron esse Rory é corajoso de tentar brigar com o Oakley tá louco olha esse comentário Harden e Westbrook nunca serão campeões como protagonistas de time nenhum pronto falei olha aqui olha quem está aqui olha quem está aqui Mário Camelo o tecladista da Fresno falando palavrão muito bonito Mário vou contar para a Renata tu vem invadir as lives dos amigos para ficar falando palavrão vou mandar uma mensagem para ela agora pede para o Paraíba te emprestar o PS4 ele consegue sobreviver uns meses com os 250 outros videogames dele verdade não tem NBA Tiquei para a Mac ah então esquece mas tá mas agora a minha outra pergunta é beleza tem um Play 4 vou pedir emprestado de Lucas digamos que ele me empreste como que eu faço para compartilhar a imagem dele para a transmissão tipo é um um HDMI que sai da TV e entra onde vai precisar de alguma coisa aí gente tem um botão dele que é TV para computador não tem isso não é muito fácil te enganar a resolução está ruim porque eu sei a tua cara de mentiroso quando tu começa a falar mas como a resolução está ruim eu não identifiquei lembrando ainda que o Ewing nessa série contra o Rockets ele estabeleceu um recorde de tocos na NBA numa final de NBA o Chris Jantz é esse cara que entrou quantos tocos? 30 7 jogos teve um jogo que ele fez 8 deu 8 tocos o Chris Jantz que entrou é esse cara que jogou um minuto também e acabou de tomar uma porrada na cara de direita de novo empatou o jogo de direita ó o Mad Max último lance último lance Harper ó Harper tá ligado uma história do Harper quando ele jogava no Mavericks que era algum jogo que o ultima aposta era playoffs ultima aposta de bola e o jogo tava empatado só que ele achava que eles estavam ganhando o jogo tipo o GR agora em 2017 e aí ele ficou quicando a bola e não arremessou aí ele achou que tinham ganhado o jogo e o jogo foi a prorrogação era contra o Lakers Rudi Rudi Tamianovic não é que ano que foi que o Tamianovic falou aquela frase emblemática dele o ano seguinte né ele já era o campeão e aí ele falou Don't Ever Underestimate the Heart of a Champion nunca subestime o coração de um campeão que era que o time era o campeão e tava mal pra caramba e conseguiu ir ganhando de todo mundo sim porque no ano seguinte o Hawkins foi bem mal né ele começou em sexto classificou em sexto e é o o único time a só eliminar nos playoffs times que tinham 50 ou mais vitórias os quatro times que ele venceu nos playoffs tinham 50 ou mais vitórias Jair Smith não foi o primeiro a fazer isso então Magic Johnson tem um apagão né tipo esse que ele tinha que ter arremessado a bola e não arremessou a tempo ah sim numa das finais foi num daqueles Lakers e Celtics lá não sei qual mas tem uma dessa aí que ele simplesmente ele errou o cálculo de tempo ele foi e arremessava e o tempo acabou é verdade eu lembro disso aí é aqui ó saudades da NBA Vavo você pode transmitir direto do PS4 tá aí como é que eu me filmo jogando pra ficar no cantinho beleza o videogame tá online isso eu entendo e tem uma transmissão e aí como é que eu me filmo eu tenho que ligar uma câmera no USB do videogame pra me filmar isso daí o do Alajon foi uma andada cara olha ali se mostrar de novo eles protegem eles protegem muitos MVPs do ano durante as finais não tava certo MVP e melhor jogador defensivo é e MVP das finais é o único cara a conseguir os três do mundo fala Vavão fala Kevin quantas pessoas temos aqui tá aparecendo 44 teve uma hora que tava 61 depois que tava 50 e aumentou eu não sei aqui ó o PS4 tem tudo é só ligar a câmera no PS4 é tudo fácil agora é fácil eu vou fazer um media kit do Bunchakalaka enviar pra Sony e falar pra eles ó lança um PS4 aí esse não é o cara que falou que eu tinha que comprar tudo porque eu sou rico gente eu gasto em fralda gente muita fralda vocês não tem noção quanto custava o leite do meu filho que tinha alergia a proteína do leite de vaca agora passou né gente criança Vavadaia aqui queria saber se tu tem tudo planilhado de custo de um filho ela tá querendo saber pra gente fazer uns cálculos aí vocês tão querendo fazer um? é ela tá né o que eu posso dizer eu gosto que é falado em público numa live assim vamos discutir cara não tenho planilhado por favor vai surgindo e vai pagando não tem o que fazer né mas estatisticamente dá pra definir algo entre o zero e os 18 anos quanto custa ter um filho sei lá um milhão não sei chutei é muito mais tá louco mais? é não sei eu tenho que calculei não sei se é muito mais talvez não muito mais mas eu achava que tu tinha isso não um milhão é muito cara de fralda depende da fralda depende da escola depende do brinquedo por exemplo em brinquedo não preciso me preocupar porque meu filho ele gosta de brincar com uma sacola com um lixo com uma garrafa d'água com uma caneta são tudo coisas aí um brinquedo ele fica 5 segundos e solta aí nem compra mais nada certamente ele vai ser um fã do Knicks porque quando ele começar a entender disso o Knicks já vai ter voltado ao topo ou não né acho que tá otimista demais agora que eu lembrei que tinha botado uma cerveja no freezer pra beber deve ter congelado assim é fácil chegar a 30 topos na série para temos uma conta ali Ricardo um milhão e meio para criar um filho de classe média meus pais não gastaram isso vai reiniciar o computador parei na hora faltava 19 segundos para reiniciar o computador e atualizar olá João e sua viradinha opa no braço isso gente tem jogada de MVP de 1994 acho que não opa agora estamos voltando ao normal dessa série é muito triste esses jogadores que são muito muito lendas da NBA que não conseguiram ser campeão nenhum tipo Ewing Barclay Carmelone Stockton Allen Iverson deve ser muito triste enquanto tem uns caras muito ruins que ganharam várias vezes tem cara que merece ter ganhado eu não sou muito fã do Carmelone nunca achei ele muito legal mas ele é um cara que merecia muito ter ganho o Carmelone tem umas histórias a galera da da comunidade da NBA é muito bolada com ele porque ele tem umas histórias tá ligado as histórias do Carmelone? do Patrick Johnson lá não, não antes fosse isso ele com 20 anos engravidou uma menina de 13 e aí ele meio que nunca conheceu o filho não foi pai presente não dava dinheiro nem nada e esse filho dele da menina de 13 anos virou um jogador da NFL e eles nunca se conheceram pessoalmente e depois ele tem uma história que você tem que entregar uma carta pra ela na casa dela daí aconteceu isso e aí ele virou The Male Man não e depois ele teve gêmeos que ele também acompanhou o crescimento e a mulher a menina virou jogadora da NBA mas aí tem foto deles juntos depois no mais velho mas essas histórias deles são meio bizarras aí a galera meio filha da puta é meio tabu esse assunto não falam tanto assim deve ter um monte de casos assim mas como ele era um dos mais famosos cidadãos que é dele tipo o Will Chamberlain que não teve nenhum filho deve ter uns 12 filhos ainda mais se ele transou com 10 mil mulheres que ele falou 20 mil nós conhecemos o Will Chamberlain da nossa época né ele está na Austrália hoje Henrique eu fiquei achando que era um jogador de basquete aqui ó saiu com mais de 10 mil mulheres ou ele era adepto da camisinha desde os anos 50 né pode ser também Cal Malone pra você qual é o mais ídolo no Utah Cal ou Stockton ah cara pra mim eles são é estranho né foi muito tempo um com o outro e jogada de um pro outro que tipo não faz muito sentido ter um separado do outro mas eu acho que o Cal Malone ainda foi melhor eu tenho um dos vídeos do Buncha Calaca que eu fiz que era os 10 os 10 melhores jogadores que nunca foram campeões da NBA e aí eu coloquei o Cal Malone e o Stockton juntos eu falei é mãe tem que separar os dois num ranking desse e aí hoje esse vídeo é tipo dois anos atrás hoje um cara comentou não me lembro exatamente mas era algo do tipo ah esse esse vídeo estava indo muito bem até você fazer a bobagem de colocar eles juntos não tinha porquê tipo me xingou cara eu acho que seria até socialmente aceitável se eles fossem um casal primeiro casal na NBA é tipo somam os pontos dos dois e dividem por dois tipo divisão de bens Charles Oakley começou no Bulls né ele começou no Bulls ou ele veio no Bulls veio no Bulls e ele era o tipo o melhor amigo do Jordan o Jordan ficou furioso em trocar ah sim tem tem uma história assim mesmo foi trogado pelo Bill Cartwright e aí disse que ele fazia bullying no Bill Cartwright por causa disso que era mais velho do que ele até que o Bill Cartwright chegou e deu um que chegar pra lá né certo o áudio tá adiantado um pouquinho né em relação à imagem eu ia dizer que o áudio tá adiantado mas é que eu tô ouvindo o áudio do computador né que é um pouquinho na frente Pat Riley com certeza o técnico mais estiloso que tem tinha teve algum desses documentários da ESPN que falavam que todos os técnicos queriam ser que nem ele assim tipo que ele era bonito bem vestido famoso pensando todos os técnicos ficam se admirando é mas foi o primeiro a perder duas finais em jogo 7 é claro ah mas na real cara se o cara tem toda aquela história com o Lakers e perde finais assim isso não mancha muito a história dele né ele foi campeão com o Miami depois é tem isso ah ok o Solon botou essa história tem um cara que diz que é filho do Will Chamberlain foi adotado quando era criança achou a mãe biológica e ela disse que o pai dele era o Chamberlain eu já vi essa história mas será que não tem como provar tipo tá o cara morreu há 20 anos não tem como achar um DNA dele fazer eu acho que se tu pegar o DNA de um filho que ele tenha que esteja vivo tu consegue fazer alguma mas ele não tem filho ele não tem nenhum teoricamente ah puta né e aqui ele botou aqui também e o Chamberlain passou a vida inteira sendo acusado de gay tempos que isso era acusação eu nunca ouvi falar disso que o Chamberlain poderia seguir então a história das 10 mil mulheres era mentira eram 10 mil caras ó o jogo tá pegado tá pegado agora todo mundo errou no jogo e falar menos ah que isso Mason não arremessa arremessa que eu sei que vai errar olha ali cara o que estavam fazendo com o Stark e não foi falta isso The Sousa The Sousa JV estava nas minhas outras lives eu reconheço os users Leo B15 que jogo é esse? este jogo então para situá-lo é o jogo 7 das finais de 94 ah tá escrito aqui embaixo na tela Rockets Knicks finais de 94 jogo 7 o jogo do primeiro título do Houston John Starks só deu tijolado o jogo inteiro esse é o melhor resumo é e essa foi essa foi a série que manchou a carreira do Starks para quase sempre né ele podia ter sido o herói e a gente estava falando ontem que ele seria certamente o MVP dessa série se tivesse acertado aquela bola do jogo 6 mas por um dedo do Olá João a história toda mudou Olá João foi MVP foi bicampeão nos anos seguintes e o Starks acabou não conquistando nada o Starks ganhou um prêmio de sexto homem depois né qual foi a temporada que a gente viu ontem quando entrou o Alan Wilson quando entrou o Alan Wilson de titular o Starks foi para o banco ganhou o sexto homem e no ano que ele saiu no ano seguinte chegaram nas finais de novo contra os Spurs em 99 que aí ele voltou para o Warriors e depois ele foi para o Jazz Jazz e Bulls né ele jogou no Bulls Bulls e 10 o Akin foi MVP nos dois títulos Lava sim não MVP das finais MVP não em 94 e 95 foi o David Robinson mas das finais a última pergunta esse jogo em Houston o Knicks não tinha campanha melhor que o Rockets não o Knicks ganhou 57 naquela temporada e o Rockets ganhou 58 opa cliquei errado aqui Olá João não foi a primeira escolha no draft de Michael Jordan sim famoso draft de 84 Olá João primeiro Sam Bowie segundo Michael Jordan terceiro aí teve Charles Barkley John Stockton e teve Oscar Schmidt centésimo não sei quanto mas nunca chegou a jogar NBA quem é que escolheu ele foi o Nets não foi alguma coisa assim teve há uns duas temporadas atrás ele teve uma homenagem pra ele fizeram uma camisa do Brooklyn Nets número 14 né cada dia de 14 que escute o Schmidt e tal sim sim Vavo já pensou em fazer um drop sobre os números absurdos do Chamberlain como por exemplo ter um vertical de 48 polegadas ser mais rápido que um armador na época ser super forte a ponto de deslocar o ombro de um jogador com um bloco etc é o Will Chamberlain ele era o Bill Russell também eles eram atletas de atletismo né é fácil se procurar no YouTube é fácil achar vídeo dele fazendo salto em altura salto triplo ele era tipo bombado no atletismo também só que existe essa rivalidade eterna né entre um e outro e o Bill Russell obviamente foi muito mais campeão que o Will Chamberlain então como jogador e como campeão o Bill Russell foi algumas vezes melhor né o Will ele conseguiu ganhar do Bill Russell uma vez nos playoffs foi quando ele ganhou com o Sixers em 67 todas as outras que eles encontraram o Bill Russell ganhou mas individualmente os números o Will Chamberlain principalmente ofensivos né o Bill Russell não era um cara tão bom ofensivo tem um vídeo de um falando do outro assim meio que recente assim eles velhinhos assim o Bill Russell velhinho falando é ele só se importava em fazer ponto e marcar e ter score eu me importava em ganhar muito engraçado e eles eram muito amigos e eles eram muito amigos tipo o Larry Bird e o Magic Johnson 5 de 13 12 pontos 9 rebotes para o Will até então 7 de 18 18 pontos e 7 rebotes para o o Lajon ou seja e o Imperson atualmente muito melhor errou Sam Cassell Sam Cassell não era rookie né estreante ah era o Sam Cassell que era o rookie eu tava achando que era o Smith mas era o Sam Cassell mesmo Sam Cassell era rookie eu acho que ele foi meio decisivo nesse jogo assim numa das jogadas foi no jogo foi no jogo 5 eu acho que ele no jogo no jogo 6 talvez teve um dos jogos que ele jogou muito tipo meteu 20 tantos pontos meteu bola decisiva não lembro exatamente qual jogo foi nessa o Cassell teve uma carreira boa né ele foi ele foi pro no Clippers ele foi All Star até no Minnesota com o Kevin Garnett e tal e o Cassell ele foi campeão com o Celtics em 2008 ele é tipo o último cara do banco assim que mal entrava tocaço ou eu tô muito louco ou o Sam Cassell foi campeão com o Celtics até eu vou entrar aqui porque se eu falei besteira eu tô ao vivo e não tem como voltar atrás mas acho que ele foi campeão muito velho com o Celtics em 2008 peraí ele foi campeão na última temporada dele aos 38 anos é legal 21 jogos pelo Celtics nos playoffs jogou bastante tu sabe qual foi o jogador mais velho a ser campeão existe essa estatística não sei não sei ainda mesmo jogou o Robert Parrish no Bulls se tocasse o Robert Parrish já tinha uns 40 quando jogava no Bulls não sei vou procurar aqui oldest NBA champion aí é o Harper só o Harper joga nesse time eu acertei Robert Parrish é o mais velho para ganhar um campeão de NBA quantos anos? peraí eu tenho que clicar no artigo para ver aqui eu só vi o e eu fui alguém está dizendo o Garnet mas eu acho que não foi o Garnet foi o Parrish é uma página de curiosidades até achar informação não está site vencido mas é o Parrish estava aqui no título da matéria 61 a 60 última poste de bola eu vi que não distancia muito marcação dupla Rauhira sim vai errar opa valeu essa cena eu estou ouvindo a narração com uns segundos de vantagem aqui porque eu estou ouvindo o computador o cara acabou de falar que nos seis jogos da série o Knicks venceu o Rockets no quarto quarto eu acho que nesse quarto quarto o Rockets ainda ganhou porque ele ganhou de seis pontos então está três então deve ter feito três mais e ele ainda falou que isso aconteceu porque o John Stark está jogando muito em todos os quartos quartos eu conto ou vocês contam pobre do Starks não sei se você se lembra daquela enterrada que ele deu no ano anterior em cima do Jordan mas eu acho que aquele foi o maior lance da carreira do Starks com certeza se tiver um vídeo de top 10 do John Starks com certeza deve ter o número 1 uma coisa que eu também não gosto da NBA hoje em dia é que o time da casa não necessariamente usa a camisa branca isso era muito clássico não existe mais isso que roubada do Cassel mas eu lembro que todos os times jogavam de branco em casa exceto o Lakers que jogava de amarelo e aí fora de casa era escuro mas faz tempo que não tem mais esses caras ou qualquer coisa isso aí seria clear path hoje essa falta aí é dois lances e posse de bola como o cara está indo para a sexta com a mão na cabeça olha a galera que é polêmica aqui qual é o top 5 pivôs para vocês tá ligado que eu fiz um vídeo no canal o carinha do Jabá foi muito dominante eu acho que ele como número 1 é é que ele teve a carreira mais longa olha o Cassel no jogo 7 ali contra o outro Sans jogo do Kiss of Death já misturei os anos não porque eu falei foi 95 outra série que eu sou volta o rewind cara eu acho que se não precisar da ordem eu acho que é Karim Wilt Bill Russell aí acho que eu botaria o Sheck e o Olá João mas aí você precisa colocar na ordem é o que eu falei antes dá pra a minha ordem seria Ewing Herb Williams Charles Oakland improvisado eu fiz um vídeo no Bull Chakalaka que era os 10 maiores pivôs da história da NBA aí eu começo décimo colocado Shaquille O'Neal e aí eu vou explicando assim nono colocado David Robinson oitavo Ben Wallace aí eu vou falando um bagulho muito absurdo só que eu lancei esse vídeo dia 1º de abril aí no final eu falo 1º de abril a galera ia xingando muito durante o vídeo porque eu falava os absurdos tipo Shaquille O'Neal que foi carregado pelo Kobe Bryant nas finais aí tinha o Olá João que só foi campeão porque o Jordan se aposentou aí eu tu te lembra que tinha um filme que lançou bem naquela época do Shaquille O'Neal com o Penny Hardaway chamava Blue Chips sim nunca mais ouvi falar não passa na TV naquela sessão da tarde esse filme porque foi muito obscuro domingo passou Homens Brancos não sabem enterrar no ESPN eu vi eu vi eu parei tudo que eu tava me fazendo pra ver é muito bom aquele filme eu tive que sair eu não tive como ver eu vi na época e nunca mais vi e o Wesley Snipes tipo as cenas dele parecia que ele jogava muito agora não sei se foi dublê mas não parecia dublê assim não sei é legal tem esse reverse do Robert Tard ali? sim o Ori não é um jogador legal pra jogar com ele entendeu o trocadilho? o Ori é o seu balanque é o o o o o o o quem é esse alemão que tá de de costas aí ele não jogou um minuto ou é aquele Chris Jant ou Matt Buller talvez ele era nesse ano acho que é acho que não vamos ver isso aí eu tenho ver aí o elenco Matt Buller são que é Earl Curtin não Earl Curtin não é então é o Chris Jant é um desses três temos um gringo temos um gringo Ramsey on 60 frames por segundo can somebody tell me which program they use pra streaming it's called StreamYard look at the upper right upper bottom streamYard acho que é isso que ele queria saber ali ó Vavo a conferência mais disputada atualmente é a Oeste ou a Leste Oeste faz tempo é quer dizer teve vários anos que a Leste foi mais disputada mais nivelada por baixo mas com certeza se for pegar o confronto direto desde desde a aposentadoria do Jordan se não me engano teve duas temporadas que o Leste ganhou mais do Oeste uma tipo lá nos anos 2000 e uma agora nessa era do LeBron e Miami na época do Cleveland o Cleveland não era não era o que ganhava mais LeBron no Cleveland é mas eu não sei se nessa época é o Leste é não sei mas tem tipo umas duas temporadas é bem é bem desnivelado até hoje e parece algo que vai se equilibrar com o tempo né mas os mercados bons do Leste tipo Nova York quantos anos quantos anos que o Knicks não tem um time bom sim Philadelphia foi até agora nos últimos dois anos quanto tempo ficou o time ruim em Philadelphia então acho que isso desequilibra ó o Starks tá tentando voltar ter um quarto-quarto dominante mas tá não foi falta isso foi cavadinha lá James Harden o Starks quis dar uma escutada no coração dele e ganhou uma falta acho que é a quarta tem que tirar esse banner pra poder ver as coisas ali ele tava subestimando o coração do campeão que ainda não era campeão olha isso os últimos três primeiros três quatro-quartos 38 quatro-quartos 38 mal sabe ele mano esse livre é certo 72 ah tava jogando um monte o Cassel nesse jogo sete quatro-meia-meia oito minutos Greg Anthony tu assistiu tu assistiu aquele documentário do Pacers da história do Pacers contra o Knicks do Red versus Starks o Red Miller versus a cidade de Nova York isso muito bom muito bom que o time que a torcida do Knicks ficava gritando Sherrill Sherrill pra ele e aquela história que ele conta no documentário que eles estão voltando tipo de onde eles jogavam aí o pai dele e a Sherrill no banco da frente e ele atrás aí ele contando todo orgulhoso dos quarenta pontos no jogo quarenta e poucos pontos e os dois quietos lá na frente ele ah mas quantos pontos tu fez hoje ela cento e tantos humilhou ah o Red Miller é outro outro cara que jogou muito e nunca teve título né mas ele merecia é o pior cara é o cara mais chato do mundo durante todos aqueles anos que a gente assistiu muito a NBA tanto o Rockets quanto principalmente o Knicks ninguém gostava de ver jogar contra ele era muito chato e ele chegou às finais em 2000 mas ele já estava ele ainda era um cara bom mas já não estava mais no pico da carreira uma das paradas mais massas desse Doc é a relação dele com o Spike Lee exatamente a cidade de Nova York culpava o Spike Lee por ele ter provocado o Red Miller porque o Red Miller quis se vingar jogando muito bem mas naquele caso do Spike Lee o Knicks venceu aquela série foi no outro ano que o Pacers ganhou no ano da briga dele com o Spike Lee os Knicks derrotaram o Pacers é mas eu acho que ficou mais naquele jogo que ele fez todas aquelas cestas no final foi bem quando o Spike Lee meio que irritou ele quanto que está o jogo agora perdi a conta 3 pontos 3 marcando o Alajon Houston 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 Greg Anthony Ah Paulo, pra ti Sans e Knicks, qual time é mais triste? Depende de qual o Sans Agora é o recente ou os antigos? É mais porque são duas franquias Que recentemente Não tiveram muito sucesso Ah, mas o Knicks foi campeão duas vezes Tá certo que quando o Knicks ganhou Acho que o Sans nem existia ainda Sim, sim, sim O Sans, ele é novo Recente Quer dizer Acho que é do final dos 60 e início dos 70 Eu achava que era mais recente Eles chegaram aos finais 74 Contra o Santos e 76 74 e 86 Vai chegar aos finais 76 Tanto que passou na ESPN também esses dias O jogo foi pra três prorrogações Tá ligado o pedido de tempo do Paul Westfall? Tá ligado essa história? Não O Sans Deixa eu ver se consigo me lembrar O Sans precisava Sair do meio da quadra E eles estavam perdendo Por dois pontos Não, eles estavam perdendo por um ponto Aí ele pediu tempo Quando ele não tinha tempo E isso Deu um lance livre extra Pro Celtics Mas por causa disso Ele saiu do meio da quadra E aí saindo no meio da quadra Ele precisava fazer dois pontos Conseguiu fazer Mais ou menos que nem aquela história lá Do Fab Five Do Michigan Que eles pediram tempo no final E não tinha E perderam o campeonato Mas no caso O cara fez o propósito Como uma tática Eu vou entregar um ponto de brinde Porque se ele fosse sair lá de trás Não ia ter tempo de arremessar Que legal Sim Foi inteligente Então ele deu um ponto de brinde Pra ter a chance De arremessar Na outra metade da quadra E acertou Muito gênio É o Paul Westfall Mas eles perderam o jogo E tem Uma das finais do Knicks Contra o Lakers Eu acho que foi Um dos jogos Daquela final Dos anos 70 Não existia Cesta de três ainda Não sei se tu te lembra Mas o Jerry West Fez uma cesta No meio da quadra No final de jogo E daí foi pra prorrogação Eles perderam na prorrogação Mas Ele muito triste Falando na entrevista Se tivesse esse de três A gente teria ganho Falta cinco e trinta e oito Sete pontos Já tem um filme Com a Upi Goldberg Em que ela era torcedora E vira treinadora Eu acho que é Ed Não é uma coisa assim Eu lembro Qual que era o nome? Ed Não me lembro Era uma coisa assim Era o nome de uma mulher Digam aí qual que é O comentário O O narrador falou Que o Stark está Um de doze Ou seja Ainda vai acertar mais uma Em seis Ele foi um em seis Um de treze Achei Temos um torcedor Do Sanz aqui O Alice Ogari Ou Isogari É um I ou um L Estourou? Tempo? Não 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 Luz Ball Fall Quinta falta do Ory E dá pra ver Que nessa época Os calções Dos jogos Era num tamanho Normal Tipo Não era nem muito Curtinho Dos anos 80 E nem muito Comprido Como ficou depois Era uma época Boa 94 Harper Steal Não faz falta Não faz falta Porque essa é a sexta A nossa hora vai chegar Torcedor do Sanz O Sanz foi convidado É um dos 22 times Tinha chance Não lembro Acho que é Tinha chance De ir para os playoffs Não sei Coitado dos outros Oito times Os caras não vão jogar Sim Tu vê que todas as jogadas São para o Olajon Não tem Tudo passa por ele É muito E mesmo assim Não conseguem parar O Olajon Claramente não tem Sete pés de altura Tipo aquelas alturas Mentirosas Por que é? Ah, porque visualmente Ele no lado de um cara De sete pés Ele é mais baixo Ele está tipo De um torpe Assim Que é um cara Que não tem sete pés Mas será que não tem Uma medição oficial? Esse ano A NBA fez uma parada Para arrumar as alturas Tipo o Kevin Durant Que estava como 6'9 Tá ligado? 1, 7 Sei lá Era só ver Ele no lado De um cara Tinha uma foto Do time dos Estados Unidos Ele no lado Do DeMarcus Cousins Que é 6'11 E era tipo Mais alto Mais alto Qual o Starks? Fez a sexta aí Opa Falem dele agora A última Mal sabia ele Que era a última Três minutos Três minutos E Que mais Lavo Que mais Que a gente pode Falar Eu também estou tentando Ver aqui A gente fica quieto Foi toco isso Quinta falta Do Olajuwon Opa Gosto que a gente torce Já sabendo O final da história Nessa época Do O.J. Simpson Nessa época Que teve a perseguição Nesse dia Durante Aquela temporada O O.J. Simpson Era comentarista Da NBC Não sei se você tinha Mas era comentarista Da NFL Então é tipo O Bonner O Bonner No final Do campeonato brasileiro Não Tem que ser um jogador Tem que ser um jogador Tipo o Casagrande É o Casagrande O Casagrande O Casagrande Sendo perseguido Na Dutra Na final Do campeonato brasileiro Enquanto O Varejão Se aposenta Tem que ter umas coisas Ao mesmo tempo Se aposenta Num jogo do NBB No ginásio do Flamengo É 17 de junho O documentário É o dia do jogo 5 Eventos que ocorreram no dia Arnold Palmer Jogou sua última Último Campeonato de golfe A abertura da Copa do Mundo Os New York Rangers Estavam Comemorando A Stanley Cup Nas ruas de Nova York Jogo 5 Das finais de 94 Ih, tem mais alguém aqui Peraí Ken Griffey Jr. Igualou O recorde De mais home runs Do Baby Ruth Então tinha Baseball também na história Dia importante Ken Smith The Jet Thorpe Ó, toda marcação de zona Não tinha o que fazer, né, cara Não podia Era falta técnica Marcar em zona Era, né The Dream Tá ligado Se tu procurar Vídeo na internet Tem tipo Olá João Ensinando o jogo De pé deles Pro Lebron Tem pro Black Power Tem pro Kobe Ele meio que ensinando Os caras Tipo assim Sim, tu viu Que ele era muito Diferenciado nessa época Nesse sentido Nenhum outro pivô Fazia isso 5 pontos 2 minutos Acabou o jogo Ah, saiu a Clássica Ele está jogando no chão E Houston nunca Nesse instante A cidade de Houston Nunca tinha ganhado Um título De nenhum esporte americano Tem isso também Ah, é Não sabia Agora ganhou Beisbol também Em 2017 E é tipo Uma cidade gigante Sei lá Quarta maior Em população Tu foi A primeira vez Tu foi pra Nova York Tu já tinha ido pra Houston Só pra os seus Só pra todo mundo Entender aqui Que teu coração Está na cidade Está na cidade De Nova York Mas a primeira vez Que eu fui pra Nova York Era um Era tipo Março, abril Era o finalzinho Da temporada E aí Em todos os dias Que eu fiquei lá Tipo lá Dez dias Oito dias Só tinha um jogo Do Knicks Em Nova York E era justamente Contra o Celtics Que era o melhor time Da NBA na época Aí os ingressos Eram tipo absurdos O mais barato Era lá em cima 200 dólares Ah, não Aí eu não fui Eu fui no jogo do Nets Que era New Jersey Que era tipo Pegar um ano De 40 minutos Ali E o Nets Era o pior time Da NBA Naquela temporada É Ele conseguiu Tipo Acabou com 12 vitórias E eles ganharam o jogo Com o futebol Cotovelado No metro Não Ninguém viu Ninguém viu Cotovelo amigo E o Olajon Que usava tênis LA Tech Não LA Gear LA Gear Ah, eu não sabia Nike, Adidas E Ribok E o Olajon Era LA Gear Vai errar Vai errar Errou Opa Eu sabia Porque eu toco a narração Um segundo antes O meu áudio Ele vem do computador E não da transmissão E aí como tem tipo Um atraso de um segundo Eu to ouvindo Um segundo antes Tudo Bom, na época Que a gente Via esses jogos Eu pensava Bah, o Ewing É muito velho Mas se tu for olhar Ele tinha nessa época 31 anos de idade Muito mais velho Que A gente é muito mais velho Hoje que ele era Agora Naquela época Olha isso aqui Uma vez o Knicks Soltou uma nota Oficial Lamentando a morte De um parente De um jogador Mas os caras Ramelaram até nisso Na nota Deixaram entender Que o jogador morreu E não o parente dele É a diretoria Jim Carrey Do Knicks Que você fala Estrapalhado Nessa época O Knicks Já tinha o Jeff Van Gundy Como assistente técnico Não, né Não lembro Olha o nosso amigo Do ônibus Ron Harper Em do pé Já está com 32 pessoas A galera não deixou O computador ligado Foi falta isso? Tava completamente parado Não, não, não Foi falta Óbvio Vou tirar o banner Tirar o banner 19 pontos 4 assistentes E ele vai fazer Mais ainda Então 83, 78 Um minuto Aí galera Concentração no jogo É as 32 pessoas Que estão aqui Essa plataforma Eu nunca tinha usado Mas Ela já Ela já está bem Conhecida Diz o StreamYard Ou o Twitch É o StreamYard Cara, foi o O Marcel Que faz o podcast Comigo Ele trabalha Com transmissões E tudo mais E a galera Usa mais o tal Do OBS Que é o Coisa para transmitir Só que o OBS É um problema Instalado no computador Então depende muito De tu ter um computador bom E esse StreamYard Ele é online Então por exemplo Se eu quiser colocar Mais um convidado aqui Quem tem que aguentar É o sistema E não o meu computador Entendeu? Entendi É uma parada online Tem muito menos recursos Por exemplo A tela é desse tamanho A gente fica desse tamanho Não tem muito o que mudar Não tem muitas opções Enfim Não tem que mexer no volume Mas Dá certo É legal E aí Se pagar o StreamYard Que é tipo Sei lá quantos dólares por mês Aí dá para colocar O teu login ali em cima Dá para fazer várias coisas Sim Dá para transmitir Tipo Youtube Twitch Facebook Twitter Ao mesmo tempo Até que no meu caso Que é o de graça Só dá para fazer um Foi falta ali E o Rudy Tomjanovic Entrou para o Hall da Fama Faz um mês Como técnico Demorou tanto Demorou Como jogador Ele não entrou Como técnico Ele não entrou Vai Starks Agora vai Starks Agora vai Sim O técnico Já está gritando lá Termina Termina Futebol Fiquei o banner ali Para a gente poder ver o relógio O banner estava na frente Do relógio Acho que estava em Quarenta e poucos segundos Zero de dez E se não me engano A última de três Que ele tenta Ele dá um airball Muito feio Vai ser meio que o próximo ataque Zero de dez Vai errar mais uma Que eu acho que vai ser Esse airball Muito feio Não era o teu dia Rapazinho Galera Torcendo aqui Houston Rockets Campeão Porra Torb 84 78 84 78 A famosa diretoria Jim Carrey Acho que dá Knicks Estamos achando Também aqui Vamos tentar Dá print Dá print Cobrar depois Tá quase chorando O menino Starks Pô, mas pensa O cara O cara Tava no auge Por um dedinho Gola João Por um dedinho E nesse documentário Fala Ele falando assim Sobre o arremesso Cara, eu senti Que a bola ia entrar Sabe quando tu arremessa E tu sabe que a bola Vai entrar E aí veio aquele dedo 31 Não sei se é agora Que ele dá o airball Aí, ó Essa aí Eita E aí tu olha Alguém deve ter encostado No braço dele Alguém encostou na bola Aí tem um replay Não 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 encostaram nele Aquilo foi um arremesso livre Vale, adivinha Tá muito avalado Psicologicamente Aposto a caneta Do Vavo Que vai dar nix Hakim Aqui, ó O Abezinho Perguntou O Hakim terminou Com quantos pontos? 25 pontos 10 rebotes 7 assistências 3 tocos Olha isso Ninguém Com ele, cara Olha Ah, não Tava perturbado Totalmente E se eu arremessar 100 bolas de 3 Nenhuma vai sair assim Mais ou menos A gente fazia Campeonato de 3 E a gente ganhava muito Eu não me lembro De ter perdido Um campeonato de 3 Olha, não me lembro De fazer nenhum Campeonato de 3 Fica tranquilo Estar Que você não vai Mais errar nenhuma Até o final do jogo É, o Falomoto aqui, ó Deveria estar cansado Pra cacete Não tinha mais perna Verdade Verdade Ô, Luca Luca123alves Boa noite Cheguei atrasado Lá no tweet Dá pra fazer Uma parada Que é criar um clipe Que ele faz um clipezinho De alguns segundos Aí as pessoas Podem chegar Na hora que elas Aparecem E fazem um clipezinho 15 segundos Sim, aí foi o primeiro Campeonato Depois de uma era De Jordan lá Então tava mudando O trono Eu não lembro Do final Como é que foi Opa Agora acho que vai ter Uma chance livre, né É, pra ser, né 90 a 84 Que termina o jogo Não, e na transmissão Eu vi que ainda falta Cadê, tem 12 minutos De vídeo ainda Pra ver Se pá Tem os caras Comemorando Não precisa ver Até o final Rudy Tamianovic Ele era técnico Do Houston Desde quando? Desde Putz Acho que em 92 Ah não, era novo Ele foi até O Steel Francis lá E depois ele foi Do Lakers, né Ele foi do Lakers? Não lembro Entre os dois blocos De títulos Do Phil Jackson Ele foi técnico Do Lakers Quando eu peguei É Não dá aquele time ruim Do Lakers Ah, ele meteu a bola de 3 Por isso que teve 84 Nesse 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 momento Deve ser muito bravo Assim Tá, terminou Terminou Tinha que botar o Derek Harvey Pra ficar mantendo Essas bolas de 3 Não o Stark O Monstars Era época de Space Jam Monstars roubaram os poderes de Starks Não, acho que Space Jam Foi depois Foi Vai acabar É Sorte Os caras já tem os bonés prontos, né Meu Onde foi parar todos os bonés de times perdedores Que os caras mandaram fazer E não usaram Sim, eu imagino isso Eles devem queimar, cara Porque eu nunca vi na rua um tiozinho usando um boné de Knicks campeão 94 Mas aqui no Brasil rola dos caras fazerem as faixinhas pra vender na frente do estádio Aí o time perde a final e fica lá a faixinha Inter campeão Copa do Brasil 2019 Esse é o jogo que eu fui ano passado e perdeu pro Atlético Tinha várias lá Tá ligado essa O Tommy Janowicz tem essa cicatriz Que ele tomou um socão na cara quando era jogador, né De quem? De um cara chamado Kermit Washington Ah Ele foi apartar uma briga e tomou um socão E ele meio que vazou um líquido da coluna dele e tal Ele quase morreu Pô, mas não tomou um soco na cara aí? O que tem a ver com a coluna? Tipo, o impacto, assim Tipo Tu veio meio de surpresa o soco Aí ele desabou na hora E ele ficou internado no tempão Tem umas fotos dele com os olhos roxos muito bizarros, assim E aquelas punição da época, né Ah, o cara tomou 20 jogos de suspensão Quase matou um cara dentro da quadra Tá louco? Pô, o Alajon não parece que tá muito animado, né Já tava pensando em 95 Benta Eu não sei se eu bati a meta Porque eu fechei o tweet aqui no meio Preciso atualizar aqui Ó, no StreamYard diz que tem 38 pessoas Mas no Twitch diz que tem 61 Então eu não sei qual que é a verdade Então na verdade tem 99 Ah, fazia uma média, né 49 pessoas e meio É, Houston Rockets campeão Agora só porque eu falei que o Inter perdeu pro Atlético Estão falando do Sirino aqui, ó Sirino Sirino Foi o cara que fez aquele golaço lá Quer dizer, fez a jogada do gol do cara no final do jogo Bom, gente, é isso Tá acabando a transmissão ali, ó É, não deu dessa vez Não deu, Nix Não deu Vamos mudar aqui, ó Agora eu ponho a gente de volta aqui É Mas espero que tenha outra final com o Nix Eu acho que o Nix merece aí O time aqui Tem muito fã, né, cara Muito fã e, pô, vamos pensar Tá 50, 47 anos sem ganhar título Porra, e é Nova York, né, meu É, sim Nova York, o maior mercado até hoje É a franquia que mais vale dinheiro mesmo Os caras perdendo há 20 anos de todo mundo, né É É tipo o São Paulo ter um time de futebol só E ele não ganha nada, né Mas continuar sendo em São Paulo, é tipo isso, né Sim, sim O Vavo tem pesadelos Solon Solon vai participar da próxima Tá, já está convidado Ele interagiu muito Ele está contratado A próxima vai ter o Solon Próxima transmissão Solon, Solon Você está me ouvindo Torce pra algum time da NBA Ou meio que só gosta Tipo De um modo geral Ele falou O Vavo tem pesadelos com Kidiaba Goleiro do Mazembe E Ginobili dando toco no Harden Pesadelos eu nunca tive Lakers 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 Bom, ok Pode ser Lakers Vindo desde a época dos anos 80 Mas se for Lakers Só quando entrou o Kobe Bryant É meio Torcer pro Lakers É Quando é a próxima live Não sei A minha ideia A minha ideia sempre foi fazer uma por semana Essas de jogo A questão é que o meu computador estragou Eu fiquei três semanas sem o meu computador Ele voltou agora Semana passada Então eu tinha feito duas Essa é a terceira A minha ideia é fazer pelo menos uma por semana Até voltarem os jogos da NBA Aí eu não vou mais fazer Porque eles vão assistir os jogos de verdade Não os jogos velhos Tá, o Solon aqui O Solon está mostrando que é raiz Luciano Duval Ali na Band Ok Ok Começou a torcer na época do Showtime Ou seja Modinha Modinha É que nem torcer pro Warriors agora É que nem a gente torceu pro Rockets Que era o time bom É meio que óbvio, né Todo mundo vai torcer pro time que é bom Ninguém vai começar a torcer hoje Ah, não Vou torcer pro Atlanta Rock Tu lembra, né Tinha o Martin que torcia pro Bulls O Nego que torcia pro Orlando Quem mais esteve lá O Help torcia pro Hornets Ah, coitado Ele tava meio perdido no mundo Vamos mudar a franquia A pessoa perguntou Os jogos são livres para retransmitir assim A partir de que ano? Não tem regra É porque Não dá pra fazer jogos muito recentes Porque pega no radar da NBA E os caras Tesoram por direitos autorais Esses jogos mais antigos Eles meio que não fazem nada Eu acho Mas eu já tive uns jogos Que eu faço vídeo no Bunchakalaka Põe os lances Os caras vão lá e dão flag Na verdade o vídeo continua Mas o dinheiro do vídeo Vai pros caras Tipo Traz pros Mavs Que era um time horrível Ah, mas às vezes tem uma ligação com a cidade Com algum jogador Sempre vai ter um Não adianta Sim, sim, sim Bom, gente Acho que é isso 11h17 Já passei no meu horário de dormir Porque eu tenho um filho E eu ponho como Como meta No máximo às 11h Porque aí se ele acordar Às 7h da manhã Eu dormi um tempo ok Mas tem dias que dá para antes Aí ferra tudo E Queria te agradecer Por participar aqui da transmissão Valeu, Vavó Eu nunca tinha assistido esse jogo Tô muito contente De ter podido ver E principalmente assistido contigo É legal Essa competição A última vez que a gente se viu ao vivo Foi no chá de beber Sim E a Daya ainda tem A Daya não Nós ainda temos aquela planta Que tu nos deu Deu para todo mundo Era a lembrancinha do chá de beber Ih, aquele negócio não morre, cara É incrível É tipo a planta Que é dois pinguinhos d'água Vive cem anos É E hoje o Romeu já tem Um ano e Cinco meses Caraca Eu tenho uma passagem comprada Para Porto Alegre em outubro Não sei se vai dar para ele Mas eu precisei usar a milha Que ia vencer Eu comprei para a família Então Se tudo der certo Em outubro estaria em Porto Alegre Se não Eu, sei lá Remarco ao passar Tá bom Tá bom Vamos nos ver Gente, então Muito obrigado a todo mundo Que participou Ainda vi que tem uns comentários aqui Valeu Boa noite a todos E quando eu for fazer A próxima live Eu aviso E eu vou subir Esse vídeo no YouTube Acabando aqui Eu baixo ele E eu vou subir no YouTube E lanço amanhã de manhã Quinta-feira Para quem quiser ver Mas aí não vai ter interação nenhuma Beleza? Valeu Valeu Obrigado para todo mundo aí Valeu Valeu Até o próximo Tchau 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 Tchau